Senhor, toma minha vida nova Antes que a espera Desgaste anos em mim Estou disposto ao que queiras Não importa o que seja Tu chamas-me a servir Leva-me aonde os homens Necessitem Tua palavra Necessitem de força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente por não saber de Ti Te dou meu coração sincero Para gritar sem medo Formoso é o Teu amor Senhor, tenho alma missionária Conduzi-me à terra Que tenha sede de Ti Leva-me aonde os homens Necessitem Tua palavra Necessitem de força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente por não saber de Ti E assim eu partirei cantando Por terras anunciando Por terras anunciando Tua beleza, Senhor Tua beleza, Senhor Tua beleza, Senhor Meus pés já sem cansaço Tua história em meus lábios E a força na oração E a força na oração Leva-me Leva-me aonde os homens Necessitem Tua palavra Necessitem de força de viver Onde falte a esperança Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Onde tudo seja triste Simplesmente por não saber de Ti Leva-me aonde os homens Necessitem Tua palavra Necessitem de força de viver Onde falte a esperança Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente por não saber de Ti 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 Onde falte a esperança Onde falte a esperança Onde falte a esperança